Oi gente, tudo bom? Então, hoje é um vídeo de quarta-feira e quarta-feira eu fiquei de trazer as garotas de cada estação. A garota de hoje vai ser a garota do outono, né? Mas antes de comentar sobre o desenho, eu quero deixar uma recomendação para vocês, que é o reality show Skin Wars, né? Ele tem disponível na Netflix, é de pintura corporal e eu super recomendo. Bom, voltando ao desenho, eu resolvi trazer alimentos do outono brasileiro, que seria a estação das frutas, né? A estação onde tem mexerica, banana, uva, maçã, morango e tudo que é de bom, né? Então, eu trouxe esses alimentos, eu fiz as maçãzinhas na bochecha, porque geralmente quando você vê o tutorial de maquiagem, a blogueirinha, ela vai associar a bochecha com maçãzinha, vai passar o blush na maçã da bochecha, na maçã do rosto. Então, eu quis fazer essas maçãzinhas nas bochechas. Essa estrelinha da Tessa, eu quis associar aquela fruta que você corta em formato de estrela. Coloquei esses acessórios também de frutinhas, eu tô com suço. Desculpa, gente. E fiz esse choker de maple, né? Porque geralmente a gente associa folha de maple com canadá ou com outono. Como é a garota do outono, a gente vai associar com outono, né? E pra pintar, eu utilizei guache e aquarela e fiz a finalização com lápis de cor, né? Ressaltou as cores com lápis de cor. E bom, eu resolvi usar cores mais quentes, né? Como o laranja e o amarelo. Eu também usei tons de marrom, né? Que são as cores do outono. E bom, é isso, gente. Eu vou parar de falar por aqui. Continuem assistindo o vídeo e se inscrevam no canal, porque eu tô muito blogueirinha. E tchau, gente. Até a próxima. Não sei se eu já falei. Até a próxima. Então, até a próxima. De novo. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.